E o governo federal publicou o Plano Amazônia 2021-2022. O documento traz as diretrizes para fiscalização e combate ao desmatamento ilegal, queimadas e outros crimes ambientais e fundiários na Amazônia legal. O plano traz ações para a substituição da Operação Verde Brasil 2, que se encerra agora no dia 30 de abril. Entre as medidas estão o estabelecimento de áreas prioritárias de monitoramento, a construção de alternativas socioeconômicas para as populações que vivem na região e o aumento da integração entre os órgãos de fiscalização federais, estaduais e municipais. O que precisa ser feito? Investimento para o comando e controle, as agências ambientais, a Polícia Federal, o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Rodoviária Federal, continuam tendo o apoio logístico das Forças Armadas, mas esse é um trabalho que precisa contar necessariamente com as polícias militares estaduais. Essa foi, inclusive, a grande razão pela qual foi necessário colocar em loco, decretar a operação de garantia da Lei da Ordem, porque uma parte da jurisdição da Amazônia, uma parte daquele território é responsabilidade dos estados e os estados precisam, através das suas polícias militares, desempenhar essa função. Ela não pode ficar toda com o governo federal.